Uh, yeah, yeah Uh, yeah, yeah It's noisy On the beat Uh, yeah, yeah Que tudo é filho Uh, 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 uh Minha, family, man Fly News, o plug da Negi Eu vou tamar e feito louco Eu vou tamar e feito louco Em você não seguir corpo, não Em você não seguir beleza, não Não, não, não Em você seguir teu coração Em você seguir teu coração Danças um pouco, amor Danças um pouco, amor Danças um pouco, amor Levando teu vestido Levando teu vestido Levando teu vestido Quero ver como tu danças Oh, oh São muitos que querem ser como nós São muitos que querem ser como nós São muitos que querem ser como nós Como nós Como nós Como nós Como nós São muitos que querem ser como nós São muitos que querem ser como nós São muitos que querem ser como nós Como nós Como nós Como nós Eles querem saber o que você viu em mim, em mim Eles querem saber o que você seguiu em mim, em mim Eles querem saber o que você me deu Eles querem saber o que você me deu Eu era mulher, eu tava namorado demais Oh, 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 eu era bêbado, bebia demais Oh, 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 agora acabou Agora acabou Agora acabou Graças a ti, amor São muitos que querem ser como nós São muitos que querem ser como nós São muitos que querem ser como nós Como nós São muitos que querem ser como nós São muitos que querem ser como nós São muitos que querem ser como nós Como nós Como nós Como nós Tchau 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 Tchau